Fala pessoal, aqui é Jason Ribeiro, gravando pra você mais um episódio sobre negócios, sobre startups, sobre investimento. Hoje vai ser um dia bem corrido e eu queria falar um pouquinho pra você sobre como é que vai ser esse dia. Hoje eu tenho algumas reuniões pela manhã, eu tenho um lançamento de um novo, uma nova parte do meu negócio que vai acontecer amanhã, então eu tenho que fazer os preparativos finais. Hoje eu tenho que atender um cliente, tenho que entregar relatório, enfim, tem muita coisa pra fazer. E é bom pra caramba tá cheio, sabe? É bom saber que as coisas estão andando, estão fluindo. Às vezes é meio estressante, eu acho que todo mundo passa por isso, de ter muita coisa no prato, como fala, ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas é muito gratificante saber que você tá trabalhando, que você tá vendo resultado. E assim, eu venho refletindo muito sobre as coisas que eu venho transmitindo aqui ao longo desses episódios, o que eu venho falado, o que eu venho falando aqui ao longo do tempo. Eu acho que a maior coisa que eu posso dizer no momento, acho que a maior ficha que tem que cair pra quem tá acompanhando, pra você agora aí, é a questão da sua responsabilidade com você mesmo. Porque assim, tudo o que acontece com você, tudo, é responsabilidade sua. Se o seu negócio tá indo pra frente, ou se ele não tá indo pra frente, se você tirou ele da cabeça e colocou em prática, ou se não, não é responsabilidade de mais ninguém, é sua. Se o seu negócio não tá indo do jeito que você espera, é responsabilidade sua. Não tô dizendo que é culpa sua, tô dizendo que é responsabilidade sua. Tudo que a gente faz, a gente tem que ter muito claro isso, porque o ser humano, ele é um animal vitimista. A gente é um ser vitimista, né? A gente começa a culpar tudo. Ah, a economia tá ruim, que eu não tenho tempo, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho recurso. Isso tudo é uma voz interior que você diz pra você mesmo, mas que não é verdade. Não é verdade. Você tem que ser responsável por tudo que acontece na sua vida. Tudo, 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 tudo é responsabilidade sua. Principalmente seu negócio. Porque se você é funcionário e tal, você tem uma quantidade limitada de controle sobre as coisas que acontecem. Porque simplesmente você não pode controlar todas as frentes. Você não tem a palavra final onde você trabalha. Afinal, o negócio não é seu. Agora, quando você é dono da sua própria empresa, dono do seu próprio negócio, seja ele qual for, não tem desculpa. Você não tem a quem culpar. Você não pode dizer que foi o seu chefe. Você não pode dizer que foi isso, que foi aquilo. E muita gente é vítima ainda. Fica dizendo, ah, mas foi a economia que estava ruim. Ah, mas foi, sei lá, alguma outra coisa que estava ruim. E, caramba, não é assim. É responsabilidade sua. É responsabilidade minha que o meu negócio vai pra frente. É responsabilidade minha lançar um novo produto. Então, assim, tem que cair essa ficha de que nada vai acontecer enquanto você não fizer. Seja lá qual for o estágio do negócio que você esteja hoje, desde quem está aqui agora, que está ouvindo, que tem uma ideia, quer colocar em prática. Ou até mesmo não tem uma ideia, mas quer fazer alguma coisa, não sabe o quê. Ou então a pessoa tem uma ideia, quer colocar em prática e não sabe como. Ou acha que não tem os recursos. Ou então a pessoa que já tem o negócio andando e não está tendo os resultados que gostaria. É responsabilidade sua. É responsabilidade sua. A ficha que tem que cair é essa. É uma coisa que a gente chama de locus interno e locus externo. O locus de controle interno é a responsabilidade de que tudo o que acontece depende de mim. Tudo o que acontece é responsabilidade minha e eu não posso culpar mais ninguém. E o locus de controle externo é quando você começa a dizer que são outras coisas que são responsáveis pelo seu resultado. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque a economia está ruim. Ah, porque eu não tenho recurso. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque eu não tenho investimento. Ah, porque eu não tenho funcionário. Ah, porque... Você sempre não vai ter alguma coisa. Sempre. Sempre vai faltar alguma coisa. E isso que é o drama do ser humano. A gente sempre falta alguma coisa. É uma questão intrínseca do ser humano. É a falta. A gente vive com o vazio dentro da gente. E bom, se você... Existem várias formas de você controlar isso. Seja através de meditação, alguma questão mais espiritual, não importa. Mas existem sim formas de você controlar essa expectativa que você tem. Só que o que eu quero dizer é o seguinte. Você tem que ser responsável por tudo que acontece na sua vida. Se está indo bem, se está indo mal. Se é uma questão de relacionamento que você tem com alguém que não está indo bem. É responsabilidade sua. Por mais que pareça que vem de fora, não é. Tem um livro muito bom que eu li, estou lendo novamente. E eu recomendo muito. É um livro do Joey Vitale, Zero Limits. Limite Zero, se eu não me engano em português. E esse livro, ele não é um livro sobre empreendedorismo. Então, quem está indo atrás buscando um livro de empreendedorismo, não é esse. Mas ele é um livro sobre responsabilidade do ponto de vista até espiritual da coisa. Ele mostra que a gente é 100% responsável por tudo que acontece na vida da gente. E ele ensina um mantra havaiano de cura espiritual. Doideira, né? Que mostra pra gente que tudo que a gente faz é responsabilidade nossa. Então, o que você está experimentando agora ouvindo isso, nesse momento, é responsabilidade minha. 100% minha. Por isso que eu estou fazendo o possível, assim, o meu melhor pra que essa mensagem, ela seja bem transmitida pra você. Que ela seja realmente, que faça a diferença pra o que você está construindo. Então, é muito importante você ter essa mentalidade de responsabilidade. É seu negócio. A vida é sua. Ninguém vive por você. Ninguém vive por você. Eu falo isso em todos os aspectos. Ninguém vive por você. Você vive por você mesmo. E o seu negócio, a sua empresa, já que o tema aqui desses episódios é empresa, startup, investimento, vamos ser um pouco mais focados nisso. Você é responsável pelo seu negócio, pela sua empresa. Então, vai atrás de fazer acontecer. Ama o teu propósito. Ama o teu negócio. E se entrega mesmo, assim, entra de cabeça. Não fica mais achando, procurando, buscando. Se for necessário, para de ver esses vídeos aqui. Para de ver esses episódios. E vai fazer. Eu prefiro que você não assista. Eu prefiro que você não esteja aqui. Que você descadastre o canal. Do que que você não coloque em prática. Mas quem não está cadastrado ainda, se cadastre. O que eu quero dizer é o seguinte. É muito mais importante você colocar em prática, sendo responsável pelos seus resultados, do que você ficar vendo vídeo, indo para evento, se inspirando, se inspirando, se inspirando e nunca fazendo. Você tem que fazer. Então, é essa a mensagem que eu quero dizer para você. Que você é responsável pelos seus resultados. Vai fazer acontecer. Tá bom? Um forte abraço. Espero que você não tenha se descadastrado. Espero que a gente se veja aqui amanhã. Todo dia tem dois episódios no podcast do iTunes. Que a gente bateu top 6. E todo dia tem vídeo aqui no YouTube, vídeo no Facebook. Beleza? Um abraço. Bota para quebrar e a gente se vê amanhã. Valeu!